Música Música Prezado telespectador real, querida telespectadora real, conforme você pode observar, este irreverente apresentador encontra-se num cenário paradisíaco do litoral mataense, quando tivemos a oportunidade de visitar esta cidade, entrevistando Alexandre Cruz, ilustre secretário municipal de saúde, que nos oferece seus esclarecimentos, suas explicações, suas informações acerca da prestação deste serviço essencial considerado pela Constituição Brasileira. Uma vez que este município dispõe de um orçamento anual de mais de 800 milhões de reais somente para a saúde pública e também abriga um contingente de mais de 7 mil servidores. Portanto, uma estrutura robusta que está, inclusive, superando a disponibilidade que a Prefeitura Municipal de Novo Friburgo dispõe. Vale assistir, vale acompanhar, vale se informar, até porque mostra que a competência, a seriedade, a transparência e a honestidade são pré-requisitos essenciais para uma prestação de serviço público do seu interesse, que paga toda esta conta. Preciso encerrar, embora esteja aqui absolutamente confortável, esta apresentação inicial, lhe convidando para assistir esta edição imperdível do programa Cidade Real, diretamente da Hollywood Beach em Macaé, contando com os trabalhos técnicos de Pablo Machado, nosso eterno produtor, neste dia 16 de janeiro de 2023. Acompanhe, se informe e, sobretudo, forme opinião! Corolla, Corolla Cross, Hilux e SW4, com super bônus de 6 a 20 mil reais. Vem aí, confira! Entre no clima do hiperverão Toyo Serra! Garanta agora o seu zero quilômetro na Toyo Serra e ainda os cinco anos de garantia Toyota. Confira em toyoserra.com.br. No trânsito, escolha a vida. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para estar. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens. Que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Estão. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, que também é oportuno, mas também de bons exemplos. E desta forma, conforme anunciado na abertura desta edição, estaremos conversando com uma figura muito conhecida de Nova Friburgo, até porque se elegeu como vereador durante quatro mandatos, ocupou a presidência da Câmara Municipal e também secretarias no Poder Executivo. E desta feita, está desfilando a sua competência no município de Macaé, na condição de secretário municipal de saúde. E desta forma, a produção do programa Cidade Real, como também a direção da TV Zoom, querem agradecer, sobretudo, a acolhida sempre muito generosa do companheiro e amigo Alexandre Cruz. Bom estar contigo, cara. Suri, prazer e vou te dizer emocionado por recebê-lo aqui. Tamo junto. Você é um querido amigo. A recíproca é verdadeira. Deus e o destino me prepararam para essa surpresa de eu estar aqui em Macaé já há quase dois anos. Quase dois anos. Eu vim para cá, a princípio, em janeiro de 21, primeira semana de janeiro. E hoje nós estamos aqui com esse grande desafio de levar uma saúde plena para as pessoas. Nosso prefeito, Helbert Rezende, a quem eu agradeço muito a confiança desde o primeiro momento, tem nos dado todo o apoio. E nós temos trabalhado aí com uma metodologia diferente, uma metodologia de humanização, de diálogo. Então recebê-lo aqui hoje é muito importante para nós. É aquela ligação do amor que eu tenho com o Nova Friburgo, da gratidão. Dos 30 anos que eu dediquei a minha vida ao Nova Friburgo. Eu vou fazer 52 anos agora em março. Mas desses 52 anos, nove anos foram dedicados, todos sabem, à igreja, como seminarista, como religioso. E 30 anos à vida pública de Nova Friburgo. Agora, Alexandre, para aqueles que até estão se surpreendendo com essa sua participação no programa Cidade Real, na condição de secretário municipal de saúde da Prefeitura de Macaé, que é uma cidade extremamente pujante, face, sobretudo, à arrecadação dos royalties de petróleo, e cuja Secretaria Municipal de Saúde detém um orçamento de cerca de 800 milhões por ano, maior do que mais de 70 cidades do estado do Rio de Janeiro. E também congrega mais de 7 mil servidores. Ou seja, a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem uma envergadura desses termos maior do que, por exemplo, Nova Friburgo. E, por vezes, quem nos assiste está, de certa maneira, surpreso com esta sua função. Como você, assim, alçou esta condição aqui em Macaé? Primeiramente, eu vejo, dentro daquilo que eu acredito, ninguém é obrigado a acreditar nas minhas convicções, o respeito às convicções religiosas de todos. Foi Deus que me colocou aqui, porque não tinha nada tratado, nunca foi nada combinado. Nunca foi combinado, nunca foi combinado. Quando eu vim para Macaé, eu vim para trabalhar na Secretaria de Infraestrutura, depois eu fui ser secretário de Relações Ticionais, fiquei mais de um ano. Junto à Secretaria de Relações Ticionais, eu assumi por um mês e 15 dias, com o falecimento do titular, nosso querido, saudoso doutor, Eduardo Cardoso, que morreu de Covid, eu assumi por um mês e 15 dias a Secretaria da Casa Civil, e em março desse ano, dia 1º de março, eu tive esse grande desafio. Um desafio, mas para mim é uma missão também, de assumir a Secretaria de Saúde. Foi uma mudança significativa na minha vida, eu quero agradecer muito a minha família, a minha esposa, principalmente, a minha filha, porque eu mudei a vida delas, literalmente, foi uma mudança radical. Sem dúvida. Nós viemos para cá e estamos trabalhando, mas é aquilo que eu te falo, eu me candidatei, todos sabem, como a prefeita de Nova Friburgo em 2020. E eu sempre soube que a gente, para se dedicar e fazer aquilo que a gente gosta, requer tempo, dedicação, amor, fé, e, sobretudo, responsabilidade. Sobretudo. Responsabilidade que é coisa pública. E eu tenho um espírito republicano desde garoto. Zelo pelo dinheiro público. Eu sempre fui um cara, tanto é que na minha coligação, era cuidar e zelar, você lembra disso? Zelar e proteger. Zelar e proteger. E eu tive isso para a minha vida. Sabe? Por onde eu passo, o meu CPF é único. Pode ser em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Fora do país, eu vou sempre ser o Alexandre Cruz. Mas a pergunta que não quer se calar. Você, Alexandre, não tem formação na área médica. E, de certa forma, eu entendo que isso rompe com um paradigma de que você precisa de um especialista com formação técnica para administrar determinadas áreas. Eu entendo que o que deve prevalecer, sobretudo, é a competência. A gestão. É a gestão. É a responsabilidade. Você, quando assim, foi convidado, se sentiu preparado para assumir esse desafio? Eu nunca tive medo de nada na minha vida. Eu sempre fui um cara que sempre me dediquei muito naquilo que eu faço. Seja onde for. E quando eu assumi, obviamente, veio para mim algumas perguntas que eu fazia a mim mesmo. Por que eu e como eu vou fazer não sendo médico? Nas suas conversas com Deus. E com ele sozinho. Nossa Senhora. Mas eu tenho uma equipe muito boa. Eu tenho uma secretaria de alta e média complexidade na pessoa de doutora Maiara que me ajuda muito. Eu tenho, na atenção básica, uma enfermeira que é a nossa secretária, que é a enfermeira Natália Antunes, que também me ajuda muito. E as duas adjuntas têm trabalhado em conjunto. A gente hoje não existe estar no norte, no sul e no centro-oeste. Os três estão interligados que fazem com que a Secretaria de Saúde possa avançar, possa ter planejamento. Mas o que pesou na época, você falou muito bem, o fato de eu não ser médico. Fica claro uma desconfiança por parte da sociedade médica, da população, da categoria, das autoridades. Eu nem digo tanto, mas dois profissionais de saúde sim. Foi colocar um cara que não é médico, mas a gente foi conquistando o espaço, os médicos viram que nós queríamos trabalhar em conjunto com eles e assim foi feito. E a única diferença e séria diferença é que eu sempre fui administrador, sempre fui gestor, mas da parte mais administrativa. E eu quando vim para cá, eu vim com um propósito no meu coração, que é o que pesava. Eu não estou lidando mais com asfalto, nem com capina, nem com paralelo. Estou lidando com vida. Exatamente. A coisa mudou completamente. Totalmente. Eu vou fazer uma gestão, mas eu lido com vida. Por isso que todas as reuniões que eu faço aqui na secretaria, a gente faz reuniões diariamente e principalmente semanais com os coordenadores, eu falo sempre assim com eles. Quando nós formos fazer algum processo, a gente tem que lembrar que aquela pessoa que está no leito, que está no CTI, e que está sendo atendido nas unidades, poderia ser meu pai, poderia ser seu pai, sua mãe, seu irmão, um familiar, um amigo. Então é se colocar no lugar do outro. E a gente tem se dedicado muito nisso. A gente tem feito uma saúde humanizada, uma saúde voltada para os funcionários. Sem os funcionários, sem eles estarem bem, a gente não consegue nada. A gente tem que cuidar da população, da saúde da população. Mas nós temos que começar a cuidar dos nossos profissionais para que eles possam cuidar da população. eles precisam estar bem tratados para tratar bem. E me parece que uma das suas primeiras propostas estratégicas foi trazer toda a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde para esta área, que é uma área muitíssimo confortável, moderna, com salas individuais e bem equipadas para que todos desempenhem as suas funções. E mais, toda essa estrutura que cerca o staff do secretário municipal, que, conforme eu disse, administra um orçamento anual de R$ 800 milhões, está próxima. É um imóvel muitíssimo bem localizado, com áreas externas para depósito, estacionamento, enfim. E foi uma primeira realização que você logrou o êxito quando, assim, assumiu a sua administração. Nós assumimos em março e em julho nós já tínhamos aí o prédio à nossa disposição, processo realizado, mudamos para cá no dia 27 de julho, véspera do aniversário da cidade, que é 29 de julho. Então, foi um momento único, porque o prédio que nós estávamos anteriormente era um prédio de três andares, aqui é a Lienar, aqui todos têm contato diariamente um com o outro, desde aqui do gabinete do secretário, até lá nas ilhas. Desde o início ao término do expediente. Direto. E isso facilitou muito o nosso trabalho. Nós diminuímos em 40% o fluxo dos nossos processos, os processos que levavam 90 dias hoje levam 45 dias, isso faz com que aponta com que as unidades básicas de saúde, as UBS, a alta e média complexidade através dos nossos dois hospitais públicos, tanto o da sede quanto o da serra, os nossos quatro prontos atendimentos de emergência possam estar sendo atendidos dessa forma, com condições plenas de trabalho, óbvio que nós temos que melhorar muito ainda, eu não tenho dúvida disso, temos que melhorar na capacitação dos nossos funcionários, na condição salarial que há oito anos que não tem aí esse apoio, o prefeito que deu agora no ano passado uma melhora e nós vamos melhorar ainda mais, essa é a ideia do prefeito que é o desejo desse secretário, nós temos trabalhado muito para que nossos funcionários sejam realmente valorizados e isso fez com que os funcionários vissem a preocupação da gestão como eles, começando porque a gente passa o maior tempo das nossas vidas aqui dentro, a gente vai em casa para dormir, a saúde é assim, a saúde não para, é sete dias por semana, 24 horas, e isso tem sido o grande diferencial que nós estamos vivendo hoje aqui na saúde de Macaé com o apoio total da nossa equipe, das duas secretárias e do nosso prefeito Robert Rezende. E também para os servidores a estrutura aqui é muito confortável, visitamos um auditório, um refeitório, enfim, as dependências são muito reservadas para que cada servidor se concentre nas suas atividades e isso obviamente que reflete na produtividade da secretaria. Sem dúvida. Zuri, você e muitos que me conhecem já sabem do meu jeitão de ser, aquele jeitão meio que imperativo de querer ver a coisa acontecer. Sem dúvida. A gente mudou a relação aqui na secretaria, hoje a gente tem aniversariante do mês, todo mês a gente comemora juntos. Excelente. A gente fez uma grande festa de final de ano, foi uma festa maravilhosa, um almoço com todos os funcionários, entendeu? Então isso para nós é um momento que você falou, de valorizá-los e isso, o que acontece do retorno? É a produção, eles estarem bem, eles servirem bem. É nós fazermos com que a saúde chegue à população de uma forma muito natural, mas acima de tudo com serviço bem prestado. quantas unidades de atendimento de saúde nós temos aqui em Macaé? Quantos hospitais, unidades básicas de saúde, centros de saúde, postos de saúde, enfim, qual é a estrutura que atende e acolhe a população? Estrutura, nós temos 42 exércitos, que é a saúde da família, e temos seis UBS, unidade básica de saúde. Exatamente. Nós temos dentro ainda da atenção básica vários programas, saúde da mulher, consultório dentário, consultório de rua, que é a minha menina dos olhos, que a gente atende aí os moradores de rua, sabe? A gente tem um programa de AIDS, casa da criança, nós temos aí o consultório de pronto atendimento 24 horas, você vê, um pronto atendimento 24 horas de saúde bucal. O cara está com dor de dente à noite, ele vai lá e ele é atendido na madrugada. Quando normalmente a dor aparece. Então, e vários outros programas dentro da atenção básica. Já na alta e média complexidade, nós temos dois hospitais municipais, um hospital na sede, dois hospitais municipais, que somam juntos quase 3 mil funcionários os dois. Ou seja, praticamente metade do contingente da Secretaria. Nós temos o hospital HPM, que é aqui na sede, e o hospital municipal da Serra, em Trapiche. Temos aí quatro pronto atendimentos de pronto-socorro do aeroporto, pronto-socorro municipal do aeroporto, que ainda abrange a saúde mental, a psiquiatria. Temos aqui na Embetiba, próximo ao centro, o pronto-socorro municipal. Temos a UPA do Lago Mar, que é do outro lado da ponte, e temos a UPA da Barra. Então, nós temos quatro pronto-atendimentos de emergência. Vamos ter agora aqui a nossa ultrassom, vamos ter um centro diagnóstico do município de ultrassom, vamos ter o Hospital do Olho, tudo para o próximo ano. Também? Também. Tudo ações já da nossa gestão, que nós vamos melhorar. E há também a criação, que o prefeito aceitou com o maior carinho, que estava no nosso plano de governo lá, o PRONTIL, Pronto Atendimento Infantil, que vai ser um pronto-atendimento 24 horas de pediatria. Que, se não me falha a memória, o que às vezes tem acontecido, era uma proposta da sua campanha... Do meu plano de governo. Enquanto candidato a prefeito em Nova Iborgo. Isso. Um pronto-atendimento infantil funcionando 24 horas. Já recebi notícia hoje aqui de doutora Carla, que nós vamos estar recebendo em março o nosso consultório odontológico móvel, para a gente visitar as unidades e as famílias e os bairros que não têm o pronto-atendimento. Nós estamos aí indo para 16 novos consultórios dentários nas unidades de saúde através do programa de odontologia. e vamos ter também ainda esse ano o ônibus da saúde que vai cuidar da saúde da mulher. Que é um espetáculo de programa que vai cuidar da saúde da mulher, vai dar atenção, vai fazer aí o tratamento do colo de úteros, preventivo, enfim. Vamos levar saúde às mulheres de Macaé através desse consultório móvel. Agora, Alexandre, mesmo com essa performance, certamente ainda existem áreas que precisam ser melhor atendidas, precisam ser otimizadas e cortando na própria carne, até porque você é muito autêntico, embora que às vezes isso lhe atrapalhe, você já me disse isso. Quais são aquelas áreas que você pretende, sobretudo, investir para que a população seja ainda melhor atendida? Sem dúvida nenhuma é a questão da marcação dos exames e principalmente o abastecimento de remédios numa xerifada da farmácia central. O prefeito tem me cobrado isso diariamente, é uma angústia de ambos que a gente tenha realmente na ponta o remédio chegando, o remédio que o cidadão, nós estamos passando um problema muito sério no país por falta de abastecimento, a gente tem acompanhado pelas redes de TV que alguns remédios não conseguem chegar, faltam insumos para que eles possam chegar até... Você não consegue certos remédios hoje na farmácia particular. É verdade. Sabe? Antibiótico, enfim, remédios diários do dia a dia do cidadão. Então, hoje, não só o Macaé, mas acredito que algumas secretarias têm passado uma dificuldade muito grande na compra de remédio. Mas nós estamos trabalhando muito para isso, estamos lutando para isso, estamos organizando agora para que o nosso... Tanto a nossa farmácia central contra o almoxerifado possam estar preparados, equipados. Nós vamos criar agora, junto à saúde, para chegar ao cidadão, o motoboy que vai levar o remédio em casa, para aquele que usa o remédio contínuo. Então, o remédio cidadão, o paciente, aquele que precisa do medicamento, vai receber o medicamento na sua casa. Sem dúvida nenhuma, dentro desse novo projeto. que também incorpora, você me disse isso na nossa reunião de pauta, a terceirização da logística desses medicamentos. Como existe, por exemplo, no Niterói. No Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Exatamente isso. E isso representa avanço, representa economia, rapidez e um melhor controle, sobretudo, do estoque de medicamentos. É o controle, é o respeito pela população, o respeito pelo dinheiro público e a população tendo acesso àquilo que ele precisa, que é o remédio diário. Nós também estamos trabalhando junto às irmãs do horto, que é a unidade anexa ao hospital HPM, para que se crie lá ainda esse ano, através da alta e média complexidade, a pediatria. Tem a maternidade também, que é anexa ao hospital HPM, que nós vamos ter agora o banco de leite, que não tinha, a gente está trabalhando junto à alta e média complexidade, para que isso possa acontecer. E também, dentro das nossas prioridades, tem a reforma do hospital HPM, que está em torno de 35 milhões. Vai ser uma obra de um hospital que não passa por nenhum tipo de reforma há mais de 15 anos. Então, tudo isso já vai começar a acontecer, junto à reforma de algumas unidades de atenção básica, a construção do novo pronto-socorro do aeroporto, a reforma e ampliação da UPA da Lago Mar, a reforma e construção da UPA da Barra, e também reforma e construção de uma parte da unidade do SANA, que é uma unidade mista, tanto de atenção básica, quanto de alta e média complexidade. Então, tudo isso já está no planejamento para 23 e 24, para que a gente possa estar entregando essas obras à população. inclusive também ampliação desta unidade. Essa unidade trazendo para cá, acabando definitivamente com os aluguéis, tendo imóvel próprio, das unidades hoje administrativas da saúde que estão espalhadas pela cidade. Vamos fazer aqui um centro da saúde, vai ser o centro integrado de saúde, Cias. Ou seja, um centro administrativo. Administrativo da saúde, único, para a gente possa ter a integração permanente de todos os funcionários. Agora, a gente quer uma saúde plena para a Macaé. Esse é o que determina a cartilha do SUS. Não tem que criar moda, entendeu? A gente está trabalhando dentro disso. Até porque, Alexandre, eu costumo dizer que quem tem dor tem pressa. Exatamente. Evidentemente. É muito triste quando você vê uma pessoa no leito em um hospital, na UTI. E eu posso dizer porque eu acompanho, eu vou de perto observar, ver o que está acontecendo. E a gente tem esse conceito que é de suma importância que esse paciente, e o familiar, porque não sofre só o paciente, sofre o familiar que está lá na espera, na angústia, querendo notícias, querendo saber se ele está sendo bem atendido. Então, essas mudanças de humanização, de caridade, de amor, a saúde tem que ter amor, a saúde tem que ter dedicação, a saúde tem que ter comprometimento. E isso o prefeito tem cobrado muito da gente, e a gente tem se entregue 24 horas, tanto eu, quanto a alta e média complexidade e atenção base, para que a gente possa ter essa saúde para as pessoas que tanto precisam. que você citou como sendo... Por favor, querido, pode me entregar. Pode me entregar. Na realidade, eu quero compartilhar com vocês, dentro, inclusive, da irreverência desse apresentador, que esta gravação está sendo toda produzida pelo companheiro Pablo Machado, que já me acompanha aqui em Macaé, que já lhe acompanha há muito tempo, figura sensacional, competente, mas ele também está cuidando da nossa pauta. E, neste momento, secretário, ele me pede para lhe informar esta manifestação, lembrando que eu sou usuário do SUS. para que ilustre a nossa gravação de vida. Exatamente. Esses 30 anos de vida pública, não por demagogia, eu sempre acreditei no SUS, nunca tive plano de saúde. Questionado uma vez na tribuna, o senhor lembra, por um criador, o senhor fala, mas eu queria... Pode fazer uma pesquisa, se o senhor ver que nesses 30 anos eu alguma vez participei, fui usuário de plano de saúde, eu não sei o mandato. Eu nunca fui, não por falta de respeito, mas por acreditar no sistema. e Deus quis que eu viesse agora para a saúde, eu continuo o usuário do SUS. Agora, Alexandre, tem um outro aspecto que nós também vamos desenvolver, que é as relações políticas, em que a Câmara Municipal de Macaé é composta por 17 vereadores. Na sua maioria, vereadores que, na realidade, por vários interesses, sobretudo profissionais, fixaram residência em Macaé, constituíram família, e, evidentemente, assim, tiveram a escolha da população para que ocupasse esses cargos. a relação que é sempre delicada do Secretário Municipal de Saúde com qualquer Câmara Municipal em qualquer cidade do país acontece de maneira harmoniosa ou, evidentemente, por vezes, existem os conflitos? Tem sido muito respeitosa, eu já fui à Câmara três vezes, já fui convidado e convocado três vezes para falar do nosso trabalho, eles sabem o que está sendo feito, o que a gente pretende fazer e eu fui muito bem recebido em Macaé, tanto pela Câmara quanto pelos colegas secretários, pela população, sociedade civil, bem recebido, eu não tenho o que reclamar pelo prefeito, principalmente, que foi o primeiro que me... Você não foi considerado, então, um forasteiro? Posso ter sido por um, dois, a unanimidade é burra. Por uma definição geográfica. Mas, hipótese alguma, eu tenho que reclamar sobre isso. Hoje, existe, a Câmara tem o papel dela de fiscalizar. E eu, como já estive do lado de lá, sei que é isso. Então, quando eles reclamam, quando eles falam, eles estão na razão deles, porque eles estão reclamando de coisas que não estão acontecendo, que a população vai até o vereador, que é nada mais, nada menos que o agente direto da população, o primeiro agente da população. Então, hoje, o respeito que há entre a Secretaria de Saúde e a Câmara, ela é harmoniosa mesmo. Não só como dizem que os poderes são independentes, mas é mesmo, de fato, isso, tanto quanto o presidente, quanto os demais vereadores. eu atendo, a gente troca mensagem, fala, quando eles têm que chamar atenção, eles chamam atenção, mas é muito respeitoso. Eu já estive lá na casa três vezes, oficialmente, recebi há pouco tempo do vereador Rafael uma homenagem bacana, maravilhosa, que eu, sabe, me sinto muito honrado, mérito municipal. Então, a gente tem trabalhado muito em conjunto com a Câmara de um modo que a população tenha esse ganho. Porque a Câmara é, o papel dela é fiscalizar, ela tem que fiscalizar o Executivo, fiscalizar o Secretário de Saúde, as ações da Secretaria de Saúde. Sem dúvida. A gente tem trabalhado para isso, daquele jeito que você me conhece. Eu acho, Júri, eu penso, você me conhece há algum tempo. A Câmara faz o papel dela e eu faço o meu. Ela fiscaliza e eu tenho que apresentar os resultados. Então, é muito respeitoso. E quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu respeito, eu sou ritualista. E a relação com os órgãos de fiscalização. Por quê? Na realidade, nós estamos observando, Alexandre, uma judicialização dos poderes, tanto legislativo quanto executivo, isso de forma geral, sobretudo por conta de algumas interferências dos órgãos de fiscalização, por vezes, na maioria das vezes, devido, adequado e oportuno. mas, por vezes, sem que entendam as dificuldades em, por vezes, atender de imediato determinadas situações. E, certamente, a Secretaria Municipal de Saúde de Macaé não é e nem será exceção dessa fiscalização dos órgãos públicos, como, por exemplo, o Ministério Público. TCE. TCE. Como acontece esta relação com essas instâncias? Bom, eu tenho a honra na minha vida, desses 30 anos de vida pública, de nunca ter respondido por nenhuma improbidade. Prova disso foi agora, recebi no ano passado, meus quatro mandatos, meus dois mandatos de presidente, os quatro anos de presidente. Da Câmara Municipal de Nova Friburgo. minhas contas foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas, dicas de passais, todas elas, e pelas secretarias que passei. Eu tenho primado por isso, claro, em Macaé. Por isso que eu tenho uma equipe jurídica, eu tenho um controle aqui dentro da secretaria, um controle de fiscalização, e tem, claro, o controle geral interno aqui, da secretaria. E a gente tem trabalhado muito com o MP, já estivemos aqui há pouco tempo recebendo no Tribunal de Contas, eles viram as nossas propostas, viram que a coisa é muito com clareza, com transparência, e para dizer para você, na nossa relação com o MP Macaense, a prova agora foi nosso, junto à atenção básica, através da saúde mental, que é um grande problema hoje pós-pandemia. Sem dúvida. Eles nos deram todo apoio, e esse processo seletivo, que foi feito exclusivo para a saúde mental, teve toda a participação do Ministério Público, com muita transparência, muita transparência, para que os profissionais dessa área de psiquiatria, da saúde mental, pudessem estar desenvolvendo o seu trabalho agora em janeiro. Então, a gente está trabalhando, caminhando muito naqueles que você já me conhece, olho no olho, pode, pode, não pode, não pode. A gente tem aí um trabalho muito sério com o Conselho Municipal de Saúde, sabe, respeitoso, independente, mas dando eles condições de trabalho, eles fiscalizando esse secretário, como tem que ser feito, mas também com respeito. Eu já fui em várias reuniões, participo, já fizemos lá uma semana de trabalho, fizemos lá uma conferência municipal de saúde, já nos nossos primeiros meses de mandato na secretaria. Então, aqueles que me conhecem sabem a forma de eu trabalhar, a forma do diálogo. Sem diálogo, não há nada que funcione. Sem dúvida. Então, a gente trouxe isso para a saúde também. Claro que eu sei que quando não vai dar certo, eu dou três passos atrás, depois dá dois à frente. Eu amadureci muito no longo dos anos. Eu fui, a vida foi me lapidando. Sabe, para que eu pudesse, de fato, eu concordo contigo. Eu que já tive a oportunidade de entrevistar você algumas vezes, concordo contigo. Você está mais, digamos assim, sensato, mais equilibrado, mais ciente das suas responsabilidades e dos desafios. E isso, Alexandre, é evidentemente que lhe traz credibilidade. Mesmo que, por vezes, você diga não, e é melhor dizer não, do que um sim mentiroso. E desagradar, mas ser verdadeiro, mais um sim que crie falsas expectativas. E você tem sido assim. E isso, certamente, deve facilitar a sua relação com toda a estrutura da secretaria, porque nós fizemos um tour aqui pela secretaria e você, evidentemente, vai assistir durante esta gravação algumas imagens dessa visita aqui pelos setores da secretaria que funciona num imóvel muitíssimo confortável, extremamente bem localizado, conforme eu disse anteriormente, mas que permite ao secretário interagir com todos os seus subordinados. eles têm um respeito, um carinho, a gente criou esse elo de amizade, de respeito, porque sem respeito nada se acontece. Então, eu posso dizer que, claro que o desafio é grande. Tem dia que eu estou cansado como ser humano, tenho minhas limitações, mas eu tenho pedido a Deus muita sabedoria, muito discernimento, para que eu possa dar o meu melhor e a gente tem conseguido resultados positivos. Como você falou muito bem, há muita coisa ainda a ser feita. Pois é, a idade é grande. Porque quem está nos assistindo, imagina o seguinte, que a saúde pública municipal em Macaé é um paraíso e vou me tratar lá em Macaé. Mas, evidentemente, conforme você está dizendo, existem ainda falhas que precisam ser corrigidas, setores que precisam ter investimentos, atenção especial para que cada vez mais a população que paga toda essa conta, inclusive nós, sejamos bem atendidos. Sem contar que Macaé é um polo. Nós temos cidades vizinhas que usam a saúde de Macaé. Quantas cidades no entorno? No mínimo, cinco. No mínimo, cinco. Tem mais, mas essas, por estarem muito próximas, elas usam aqui. A gente tem hoje um intercâmbio, digamos assim, entre os secretários municipais, não ajudam o outro, de toda a região aqui, de Carapê-Boas, de São Paulo, de Rio das Ostras, de Cabo Frio, Conceição de Macabu. Então, essas cidades, a gente tem hoje esse diálogo permanente entre os secretários. A gente tem trabalhado muito nisso. O hospital HPM, por ser um hospital de referência, parte desses pacientes vem para cá. Hoje, qualquer acidente que aconteça na BR-101 vem para o hospital. Então, a gente tem aí a responsabilidade, como eu te falei, de falar a verdade. A gente sabe que tem muita coisa ainda que precisa ser mudada. A gente sabe que tem muita coisa ainda a ser evoluída. O prefeito vem aqui três vezes por semana. O prefeito é presente na Secretaria de Saúde. E a gente tem trabalhado isso. Ele tem cobrado muito essas ações. A gente tem ainda uma responsabilidade muito grande nesses últimos dois anos de governo para a gente estar aí tendo uma saúde forte através da atenção básica, sem atenção básica não tem saúde, porque a saúde primária só começa na atenção básica. É no posto de saúde. Sem dúvida. Então, o hospital não tem que cuidar de saúde. Ele cuida do quê? Da doença. Quando é o pronto atendimento de emergência, quando é um acidentado, quando é uma cirurgia de alta e média complexidade. Não ele tem que ficar ali cuidando com todo o respeito da dor de barriga, da dor de cabeça. Não é verdade? Isso é feito na atenção básica. É por isso que nós queremos uma atenção básica forte. Por isso que nós estamos trabalhando para reformar as nossas unidades, que também não passam há oito anos por reformas. Sabe? A gente está estruturando, está reestruturando a parte funcional com os equipamentos, com os funcionários. Então, tudo isso está no nosso planejamento para que a gente possa fazer o melhor. Esse diagnóstico tem acontecido dia a dia nas reuniões com as nossas duas adjuntas. Isso vai continuar. Esse trabalho tem sido feito. Reuniões semanais, presença do secretário das duas secretárias nessas unidades, tanto da alta e média complexidade quanto da atenção básica. Para quê? Para que a população tenha uma saúde plena. O que é só uma saúde plena? Uma saúde plena é saúde para todos. Não é fazer favor, não. Você tem razão. O povo paga por isso. É nós darmos a eles o mínimo de condições para que eles comecem. Vamos começar pelo atendimento. Ter um atendimento humanizado. Um bom dia, uma boa tarde, o que o senhor precisa. Eu faço isso quando eu chego nas unidades. Bom dia, como vai você, que você tenha um dia feliz, que Deus te abençoe. É isso. É isso, é diferencial. É você tratar o outro com respeito. É você agradecer porque ele está servindo na comunidade de um modo geral. Por isso que todas as vezes já é de mim. Eu chego nas unidades ao médico, ao enfermeiro, ao faxineiro. Olha, muito obrigado por tudo. Porque ele que está ali. Ele que está ali 24 horas ou 12 horas dentro do plantão dele cuidando das pessoas, cuidando da saúde. Eu simplesmente sou o maestro que administra essa grande orquestra. Se um atrai e desafinar, a banda desafina por completo. E vai ser vaiada. Exatamente. Então, o nosso papel, por mais difícil que seja, hoje nós estamos no meio que tem os meios de comunicação, as redes sociais. As redes sociais têm que ser muito bem usadas. Eu sempre falei, a gente continua com essa tese, com responsabilidade, mas a população sabe que tem um canal direto com o secretário. As associações de moradores têm um canal direto com o secretário. O prefeito tem me pedido isso diariamente e nós temos feito isso. Nós temos estado diretamente com a população, com a sociedade civil organizada. Alexandre, nós já estamos encerrando esse bloco, mas você citou redes sociais e também me chamou a atenção que observei que as licitações aqui da Secretaria Municipal de Saúde são transmitidas ao vivo. Um canal no YouTube. É transparência. É aquilo que a gente quer que o prefeito deseja. transparência, a população saber para onde está indo o dinheiro, a população saber que o dinheiro público para nós aqui é sagrado, que precisa chegar e que ele vai acompanhar tudo o que está acontecendo ali. O pregoeiro está lá, as pessoas estão assistindo, está sendo feita a sessão e dali ele sabe o resultado, quem ganhou, quem não ganhou, como é que foi, como é que não foi. É dessa forma. E a Secretaria tem logrado êxito nessas licitações, ou seja, tem conseguido economicidade para o dinheiro público e mais, atraindo fornecedores porque o que se observa é que por muitas vezes as licitações são desertas, não demonstrando interesse dos participantes. Acontece, mas a gente tem um jurídico muito bom, tem o setor de licitações que está trabalhando muito, porém, a gente cobra. Semana passada um fornecedor apresentou um material que ia participar e na hora que ganhou e entregou foi outro. Inferior. Nós notificamos ele, demos prazo e se ele não cumprisse, convocava o segundo. É nesse tipo, é nesse nível. Não tem brincadeira. É o dinheiro realmente sendo aproveitado ali, tostão por tostão, para que dê a qualidade para a população. Nós temos que lembrar porque por ser licitação e por dentro da legislação dizer que tem que ser o mais barato, não tem que ser o pior. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso a gente não aceita. Eu nunca aceitei por onde passei, principalmente na saúde. Isso nós temos primado aqui com as nossas equipes. As nossas equipes trabalham diariamente para isso. Quando vai apresentar aquilo que foi tratado, aquilo que foi apresentado. Nós não aceitamos um material de peça e uma qualidade. Muito bem. Depois do intervalo, continuaremos com esta edição especial conversando com Alexandre Azevedo Cruz. Minha memória às vezes funciona porque é motivo de grande alegria e satisfação pessoal. Sobretudo para levar informação do seu interesse. Conforme tenho informado, o programa Cidade Real está passando por um período de transição até que a emissora esteja definitivamente instalada no seu novo e confortável endereço localizado no Espaço Arte. Desta forma, também o programa Cidade Real está acompanhando esta mesma dinâmica e promovendo edições itinerantes. O que para este apresentador é um desafio muitíssimo interessante porque saio do meu estúdio confortável onde eu já tenho todas as referências mas de certa forma também exige um desempenho diferente daquele que você está acostumado. Mas mantendo sobretudo o compromisso a missão e a saga com a informação de utilidade pública. Não saia daqui afaste-se da tela do seu celular. em tempos tão confusos nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. Está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo sonhos continuam existindo e há 49 anos a Gêmini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI microempreendedor individual já deu o primeiro passo para sua independência. Agora a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf a casa do MEI. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece vifes self-service e aquilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Poabre, Avenida Conselheiro Július Arfi no Espaço Arfi. Programa Cidade Real Credibilidade de Imparcialidade Informalidade Informalidade Um toque de bom humor evidentemente e de informação do seu interesse. Você que está na nossa audiência rotativa pode assistir esse programa desde o seu início através das redes sociais da emissora assim como pelo aplicativo da TV Zoom de fácil acesso manuseio e que não sobrecarrega a memória do seu celular. E assistir na íntegra esta entrevista que estamos promovendo com Alexandre Cruz secretário municipal de saúde em Macaé e que ocupou vários cargos e funções públicas em Novo Friburgo destacando-se secretarias do Poder Executivo como também exercendo quatro mandatos na Câmara Municipal quando inclusive acumulou a presidência da Casa revelando detalhes importantíssimos do trabalho que vem sendo desenvolvido aqui em Macaé que obviamente tem uma estrutura muito mais robusta uma vez que a cidade tem cerca de 300 mil habitantes um orçamento anual de 4 bilhões de reais sendo que destes 4 bilhões 800 milhões são destinados à Secretaria Municipal de Saúde ou seja um valor maior do que o orçamento anual aqui de Nova Friburgo e aí Alexandre dando continuidade sabemos que a saúde pública em todas as cidades do nosso país em todos os 5.570 municípios são ainda insuficientes para atender as necessidades da população salvo uma ou outra cidade que pode ser tratada como exceção da regra e Nova Friburgo tem sofrido com a prestação desse serviço que segundo a própria Constituição Federal é considerado como sendo essencial independente do orçamento disponível do contingente da Secretaria Municipal de Saúde aqui em Macaé que possui o mesmo número de servidores que a integralidade da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo e você conhece também como poucos a realidade friburguense no seu entendimento falta verba competência responsabilidade seriedade comprometimento ou como havia naquela época que prestávamos concursos todas as alternativas anteriores são corretas bom Zuri primeiro dizer da alegria como falei no início de recebê-lo aqui mas de estar podendo falar para a minha população para a minha gente para o povo que me deu quatro mandatos para o povo que sempre me acolheu nas casas para o povo que sempre me viu nas ruas para o povo que me deu praticamente 10 mil votos para prefeito em 2020 isso para mim poder hoje estar retornando através da TV Zoom através do seu programa para falar com você olho no olho é de suma importância chega a ser emocionante como eu falei no início do programa eu estou há dois anos aqui em Macaé como eu disse mas eu não faço nada sozinho eu tenho hoje a secretária de alta e média de complexidade a doutora Mayara Rezende e a secretária de atenção básica a enfermeira Natália Antunes que me ajudam muito que juntos os três é um trio que tem feito de tudo para dar uma saúde de qualidade a população de Macaé agora penso eu que o dinheiro é muito importante claro para qualquer administração principalmente quando se fala de saúde saúde e educação são dois acessos são duas colunas centrais de qualquer administração pública mas tem que haver o diálogo tem que haver o respeito tem que haver a humanização e tem que haver a vontade de fazer a vontade política você não consegue fazer nada só de dentro do gabinete você não consegue executar nada assim o diálogo isso é de suma importância você pode ter uma secretaria de dinheiro mas se você não souber o que está acontecendo na ponta você não consegue desenvolver o trabalho sem dúvida se você deixar o dinheiro ir para o ralo você não consegue como nós falamos aí foram feitos aqui no início uma economia muito grande a gente tem que valorizar o nosso funcionalismo tem isso é fato mas nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com o dinheiro público hoje dentro da saúde de Macaé há planejamento sem planejamento nada acontece é como na casa da gente esse é o diferencial a competência a responsabilidade isso vem de cada um na sua metodologia de trabalhar até porque eu não faço milagre eu não sou santo milagreiro estou fazendo milagre aqui não como eu te falei no início nós temos muito que avançar ainda nós temos muita coisa ainda a ser recuperada e nós estamos aí estamos aí a cada dia nos reunindo para que a gente possa ter esse planejamento para 23 e 24 dentro daquilo que nós acreditamos junto acima de tudo sobre a batuta do nosso prefeito da saúde que nós queremos tem ainda para se seguir o plano de governo dele do que tange a saúde mas tem também as ideias da alta e média complexidade e da atenção básica que com o secretário de saúde são desenvolvidas durante esse ano então esses 10 meses que nós estamos à frente da secretaria que vai completar agora no dia 1º de janeiro a gente tem trabalhado muito mas não há receita não há pomágico não há nada tem que ter trabalho tem que ter dedicação mas acima de tudo tem que ter diálogo com os setores se não houver essa integração se não houver esse planejamento a saúde não vai e na realidade para que o telespectador o internauta tenha conhecimento e temos essa postura o secretário se referiu aos 10 meses que serão completados em 1º de janeiro porque esta gravação está sendo feita na última semana de dezembro entretanto exibida durante o mês de janeiro então para que fique claro não haja qualquer desconfiança ou falsa avaliação nós estamos gravando na última semana de dezembro porque houve ajustes de agenda aqui no gabinete do secretário municipal de saúde para que essa entrevista seja evidentemente apresentada nesse momento agora só um minutinho bom você tocar na questão de Friburgo pois não que é sempre aquele mimimi mimimi é ótimo sabe que a secretária o Alexandre abandonou a cidade não abandonei a cidade todos sabem que eu sempre fui um cara você não abandonou a cidade eu sou friburguense apaixonado por Nova Friburgo volto a dizer Macaé me recebeu com todo carinho com todo amor hoje eu tenho relações aqui em Macaé realmente de amizade de situações dentro da saúde que nos fazem acreditar que a gente vai conseguir levar a saúde naquilo que o prefeito deseja que o governo deseja mas eu tenho que trabalhar todos sabem que eu sempre tive uma vida modesta esses 30 anos de vida pública todos acompanharam a minha vida em Nova Friburgo eu nunca estive envolvido em nenhum escândalo eu nunca respondi na minha vida por nenhuma improbidade administrativa eu sempre primei por isso não que isso seja obrigação sabe não que isso seja favor isso é obrigação da parte de qualquer gestor público sabe viver isso respeito pelo dinheiro público da gente tá no DNA vem de berço mas é bom salientar que aqueles que ficam de gracinha tá visitando Nova Friburgo não, eu sou friburguense sangue friburguense a minha família sofre com isso papai e mamãe que já estão com uma idade avançada sofrem pelo fato de eu ir lá pouco agora visitá-los falar com eles em telefone porque quem me conhece sabe do que eu já fiz com Nova Friburgo nesses 30 anos sabe que não poderia ser diferente aqui em Macaé quando eu assumo um compromisso eu assumo pra valer eu me dedico eu faço com amor eu faço com vontade sabe esse é o diferencial de quem quer realmente servir a coisa pública com dedicação e transparência então o meu amor por essa cidade é imenso é uma gratidão de uma convivência diária com a população de 30 anos mas quando eu perdi a eleição e recebi os quatro convites pra trabalhar em Portugal pra trabalhar no Rio de Janeiro em Niterói e por último o prefeito me convidou pra trabalhar aqui eu tenho que sobreviver eu tenho que sustentar a família eu tenho a minha vida e eu aceitei né mas isso não quer dizer que não tem os laços sabe afetivos amorosos sentimentais com Nova Friburgo porque é a minha cidade eu faço uma propaganda danada da cidade aqui com os companheiros e olha Nova Friburgo tem que se orgulhar vocês não tem noção de quanto os macaenses visitam e usam Nova Friburgo eles visitam gostam gostam do acolhimento gostam da cidade gostam do frio gostam da lingerie gostam do vinho gostam das frutas enfim Nova Friburgo é referência aqui em Macaé então deixar claro desse amor constante dessa admiração da gratidão com esse povo e aproveitar esse programa né aqui do Zuri que é meu amigo que eu tive nessa bancada várias vezes como secretário como presidente como parlamentar exatamente está hoje como secretário de Macaé numa cidade com quase 300 mil habitantes com um prefeito humanizado com uma equipe que realmente está aqui por vontade de trabalhar é muito importante para mim é olhar nos seus olhos e dizer no fundo do meu coração Nova Friburgo eu te amo com todo meu amor sensacional sensacional não tem essa que a gente não tem mais esse vínculo que a gente não tem mais sabe o cordão umbilical não foi cortado nós estamos aqui trabalhando mas diariamente quando eu posso diariamente não mas sempre aos finais de semana quando eu posso eu tenho estado aí sabendo da minha responsabilidade de hoje cuidar de vidas porque a saúde cuida de vidas Alexandre nesse seu vínculo eterno com Nova Friburgo queremos ouvi-lo mesmo que rapidamente acerca da sua avaliação do governo Johnny Michael nós sabemos que mesmo à distância você acompanha toda essa movimentação toda essa dinâmica você ainda tem grande prestígio nos bastidores e corredores da política friburguense da política estadual e obviamente você tem a possibilidade de avaliar esse cenário isso do posto queremos ouvi-lo olha Azuri eu fui vereador com o atual prefeito Johnny Michael a quem eu respeito muito e ele também tem um respeito por mim as pessoas comentam isso e eu tenho várias pessoas que foram na minha equipe que estão no governo a começar pelo secretário-geral de governo hoje doutor Ascoli Rodrigo Ascoli meu amigo pessoal que foi o meu controlador foi meu procurador na câmara então se tem um respeito constitucional respeito de alguém que quer o bem da cidade mesmo distante eu quero o bem da cidade eu fui o primeiro derrotado no dia da eleição a ligar para o prefeito e fazer uma mensagem pública nas redes sociais para a abinizão e pedindo a Deus que desse ele sabedoria e discernimento para cuidar de Nova Friburgo eu desejo ao Johnny Michael o melhor governo possível o melhor governo possível para ele é o bem da população friburguense eu como republicano que sou não poderia pensar diferente então nós sabemos que o governo Renato Bravo não foi aquele governo que a população esperava eu fui presidente da câmara e paghei um grande preço por isso na mesma época a população não entende que os poderes são harmônicos mas independente achava que eu era Renato Bravo desde pequenininho eu não ganhei eleição com o Renato Bravo eu ganhei eleição de presidente da câmara sem o apoio dele mas as pessoas por eu achar a bandeira 7 de setembro 16 de maio participar de reuniões que tinham que participar achavam que eu estava com ele mas é um jogo democrático eu respeito a democracia mas o Johnny Michael é um jovem prefeito que tem trabalhado muito eu tenho acompanhado não vou ser leviano não vou ser leviano como eu disse desejo a ele toda a sorte do mundo claro que tem ações ainda que precisam ser avançadas dentro do governo não tenho dúvida disso mas ele tem trabalhado dentro daquilo que ele pode e do que ele tem hoje para oferecer à população mas eu tenho ido à cidade tenho visto aí as mudanças ele é uma pessoa séria isso é muito bom diga-se de passagem então eu desejo a ele aí toda a sorte do mundo que Deus possa iluminá-lo cada vez mais que ele tenha aí toda a possibilidade de dar a Friburgo tudo aquilo que ela merece Friburgo é uma cidade especial Friburgo é uma cidade polo da nossa região somos polo de 14 cidades circunvisíveis então Nova Friburgo sempre mereceu e merece o melhor e merece alguém que cuide dela com todo amor com todo carinho porque a nossa população tem sofrido muito nos últimos anos Alexandre na reta final sem dúvida e eu acompanho o seu brilhante emocionado relato na reta final a pergunta que não quer se calar mais uma porque eu estou por vezes aqui te tomando a lição com todo respeito mas você é muito envolvido com o cenário político desta forma qual é a sua pretensão por exemplo nas próximas eleições municipais seja aqui em Macaé ou Nova Friburgo olha Zui eu sou um homem da política como sempre fui você sabe disso há 30 anos eu sirvo a minha cidade e agora graças a Deus com a forma que eu fui recebido aqui servindo ao governo Helmut Rezende servindo ao povo de Macaé mas eu quando perdi a eleição em Nova Friburgo eu deixei abatida em 92 e entrei para a vida pública eu tenho sangue político a política a política corre nas minhas veias eu sempre deixei meu nome à disposição de Nova Friburgo não pode ser diferente há adormecido dentro de mim o desejo de administrar Nova Friburgo eu me preparei para ser prefeito de Friburgo respeito o resultado das urnas foi sufragado o nome do Johnny Michael a quem eu respeito a população escolheu e esse essa é a essência da democracia mas eu sempre coloquei e coloco o meu nome à disposição de Nova Friburgo porque há uma convivência há há uma relação de respeito de serviços prestados eu tenho 30 anos de serviços prestados na Nova Friburgo então eu sempre deixei claro o meu desejo isso para mim seria impossível eu vir trabalhar numa cidade me dedicar fazer um trabalho como nós estamos fazendo numa área importante mas não saber da responsabilidade que eu tenho também com Nova Friburgo isso é vital e principalmente notório quando eu estou na cidade quando eu ando no Alberto Brown quando eu vou à praça quando eu vou à igreja quando eu vou aos restaurantes as pessoas perguntam eu não abandonei a minha cidade como eu falei no início eu vim a trabalho me dedico muito agradeço muito volto a repetir nunca vou deixar de agradecer ao prefeito Albert Rezende essa oportunidade mas não mudei meu título meu domicílio eleitoral meu título continua ainda em Nova Friburgo mas nós temos um trabalho aqui hoje eu posso te dizer de estar ajudando o prefeito Albert Rezende para o futuro dele foi muito bom estar contigo novamente depois de algum tempo embora sempre estejamos trocando mensagem por WhatsApp mensagem de texto de voz ser sempre muito atencioso comigo com a produção do programa sempre se manifesta quando recebe os nossos releases e sobretudo reconhecer o trabalho que está sendo desenvolvido aqui na Secretaria Municipal de Saúde não obstante a sua coordenação mas me parece que a equipe está também bastante alinhada com a sua ordenação com a sua orientação e isso realmente tem como consequência uma melhor performance um desempenho melhor que atende a população que busca esse serviço de saúde pública até porque quem tem dor tem pressa então a produção do nosso programa sente-se muito honrada com esta oportunidade o que evidentemente já me obriga a me oferecer para uma próxima visita esteja sempre e seja sempre muito bem-vindo ao programa Cidade Real tenho certeza que a população friburguense está absolutamente surpresa favoravelmente com o conteúdo dessa entrevista Olha Zuri eu que agradeço recebê-lo aqui é um diferencial eu já recebi aqui colegas vereadores amigos que já vieram aqui na Secretaria os 4, 5 vereadores da Nova Friburgo que inclusive tiveram mandatos comigo muito bom já estiveram aqui mas receber você é estar recebendo a população de Friburgo aqui em Macaé excelente eles estarem vindo aqui vivenciar tudo aquilo que nós estamos dando de melhor com o que eu aprendi com a cidade com o que eu aprendi com meus pais com o que eu aprendi com esse povo acolhedor com esse povo trabalhador Nova Friburgo é um povo diferenciado então eu muito obrigado eu quero aproveitar esse momento já no início do ano nós estamos aí agora no meio do ano no meio de janeiro agradecer a vocês por tudo que nós vivemos juntos dizer que a história não acabou ainda há tempo para que nós possamos estar juntos eu estou vivendo um ciclo da minha vida mas eu quero desejar para vocês nesse momento um feliz 2023 que Deus Nossa Senhora possa cada vez mais cuidar de Nova Friburgo cuidar de você cuidar da sua família que vocês estejam aí bem e que vocês possam realizar tudo aquilo que vocês quiserem na sua vida muito obrigado Zuri muito obrigado Terezum muito obrigado a minha família por entender esse momento de eu estar aqui em Macaé e muito obrigado ao povo de Nova Friburgo por tudo que fizeram por mim nesses 30 anos de vida pública fiquem com Deus muito obrigado muito bem precisamos encerrar definitivamente os nossos trabalhos diretamente do gabinete do secretário municipal de saúde companheiro fraterno amigo Alexandre Cruz levando até você informação do seu interesse informação de utilidade pública que no meu entendimento é a única forma de você buscar uma qualidade de vida melhor pela informação precisamos encerrar conforme disse registrando dois agradecimentos novamente o companheiro Pablo Machado figura extremamente conhecida competente solidário responsável e que está produzindo toda esta edição desde a sua gravação até a sua edição tenho grande consideração grande estima por ele como também agradecer ao companheiro Félix que fez o meu translado com toda a segurança com toda a competência que lhe é peculiar e sobretudo um abraço carinhoso um beijo fraterno a querida dona Cíntia que também é conhecida como esposa do secretário Alexandre Cruz cujo nome dela está em processo de canonização no Vaticano por motivos óbvios evidentemente e eu estou cuidando pessoalmente dessa tramitação desse protocolo encerramos definitivamente pedindo rogando a Deus Pai Todo-Poderoso a Santa Rita de Cássia minha Santa Protetora que continue abençoando iluminando e protegendo todos aqueles que evidentemente tem a expectativa por uma nova Friburgo melhor que é o que nos une cuidem-se bem e até a próxima edição Música Música Legenda por Sônia Ruberti